O filho de dona Jandira, Valmor, desapareceu em maio do ano passado. A família conviveu por um ano e meio com a incerteza. Quando soube da campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas do Ministério da Justiça, ela forneceu material genético para ajudar na identificação do filho. Dois meses depois, a polícia localizou uma ossada num terreno baldio em Goiânia e após uma análise detalhada, confirmou que era mesmo do filho de dona Jandira. Não é da maneira que eu queria, mas eu achei. Ele não está vivo, mas eu achei. Eu sei onde ele está. Esse ciclo de desespero encerrou aqui. A campanha acontece em parceria com as secretarias de segurança de todos os estados, além da Polícia Federal. A coleta é voluntária e deve ser feita de preferência por parentes de primeiro grau. Objetos pessoais do desaparecido também podem ser usados. Escova de dente, uma roupa usada que ainda não tenha sido lavada, o dente de leite que a mãe guardou, o aparelho de barbear do pai desaparecido, o coto de cordão umbilical, alguma coisa que a pessoa ainda tenha deixado o seu DNA ali. As informações genéticas da pessoa que sumiu e dos familiares vão para um banco de perfis onde são cruzadas. Até agora, 18 famílias em todo o país já conseguiram localizar os restos mortais de familiares que estavam desaparecidos. Em Porto Alegre, João Marcos pôde se despedir do pai que se perdeu da família em 2009 e nunca mais foi visto. Seu Oswaldo Aquino de Souza tinha 79 anos. 30 dias depois de ceder o material genético, a aflição de João e da família chegou ao fim. É uma angústia de 12 anos que agora nós conseguimos pelo menos encerrar esse passo. Aos dias depois de ceder o material genético, a aflição de João e da família, Obrigado.